Bom, um dado significativo da situação, que vale a pena a gente dar uma... fazer um comentário aqui, é sobre a questão dos militares. De repente, todos os militares golpistas que estavam pedindo intervenção militar à torta e a direito, começaram a falar que a única maneira de chegar ao poder é através das eleições. Primeiramente, está absolutamente claro, é absolutamente lógico, que não dá para acreditar que esses militares foram convertidos do dia para a noite em grandes democratas que favorecem as eleições. Então, o que nós precisamos é uma interpretação dessa afirmação que contradiz tudo o que eles falaram até agora. É uma coisa que nós vamos ter que acompanhar, os problemas políticos não se revelam, muitos não se revelam automaticamente, mas eu levantaria uma hipótese para a discussão, que é a seguinte, que vendo a greve dos condutores, vendo a tendência geral ao descontrole, até a derrubada do próprio regime político, os militares se recolheram aí numa política que é a política de chamar a atenção para estabilidade do regime político. E concorrer também. Eles vão concorrer em grande número, né? O Mourão e o Bolsonaro estão articulando aí uma enorme bancada de deputados direitistas militares, que vão ser eleitos, uma boa parte dos quais vai acabar sendo eleito. Isso vai alimentar a confusão no meio da esquerda, que vai falar que a direita está mais forte do que nunca, quando a gente sabe que ganhar a eleição não significa que você tem apoio popular, é uma manipulação pura e simples, mas vai fortalecer a posição dos militares. Quer dizer que, pelo tamanho do lobby eleitoral militar que está se formando, nós podemos ter ideia da inclinação à direita que o Congresso, que já é extremamente direitista, vai fazer.